Bibi, você vai ter que acertar os números, tá? Olha, um, dois, três, quatro. Eu vou falar pra você, Bibi. Bibi, pega o número... Dois. Número dois. Que cor é essa, Bibi? Pink. É rosa. Agora pega o número três. Número três. Êêêê, que cor é essa, Bibi? Qual a cor? Green. Green, é verde. Agora pega o número quatro. É amarelinho, igual o amiguinho da Ariel. Que cor é essa, Bibi? Amarelo. Agora falta só o número... Número um. Número um. Que cor é essa, bebê? Do número um. Orange. É laranja. Ó, ó, caiu. Dúdú. 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 Pegou seu dedinho, Bibi? Ai, dá uma chuta pra ele. Esse charque tá mordendo o dedinho da minha bebê. solta, 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 solta eu sei, ele foi embora ele foi embora? ele foi sim eu quero ver a suprase tu só pensa em suprase né moça porque agora vem ah ok